Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. É uma imensa alegria ter vocês aqui. Se esta oração ao Anjo Patiel te encontrou, é porque você foi escolhido para receber todas as bênçãos divinas em sua vida financeira. Anjo Patiel, cujo nome significa abridor. É um dos anjos associado ao amor, à prosperidade e à proteção divina. Ele é invocado pelos seus fiéis, para ajudar a abrir caminhos para o sucesso. Trazer prosperidade e fartura para o lar. Proteger contra energias negativas. E trazer sorte e boa fortuna em todas as áreas da vida. Nesta noite, vamos convocar a poderosa presença deste ser celestial, para que todas as portas da prosperidade e abundância se abram, definitivamente, em nossas vidas. Amado Anjo Patiel, neste momento sagrado de oração. Me coloco sob a sua presença, para honrar a sua energia suprema, para que me envolva com suas energias fraternas, de amor, de prosperidade e de proteção divina. Que suas asas sagradas, de luz, me envolva e me guiem, em direção a todas as bênçãos que o universo tem para oferecer. Que eu seja abençoada, com novos caminhos e oportunidades únicas, para progresso profissional e financeiro. Me guie, para uma oportunidade melhor de emprego, que me traga satisfação e prosperidade. E para que eu possa suprir as necessidades da minha família, para que em meu lar sempre exista fartura e provisões divinas. Peço a sua proteção e direcionamento, para que eu possa superar todos os obstáculos em minha vida. Que a sorte esteja sempre ao meu lado, e que sempre que eu necessitar, o Senhor esteja ao meu lado para me socorrer, com o seu amparo e auxílio divino. Faça seu pedido. Eu. Diga seu nome. Declaro. Que estou envolvida, pela luz celestial e divina, do anjo Patiel. E por toda a corte suprema, de anjos e arcanjos de Deus. E que a saúde, abundância e prosperidade. São poderosas energias. Que estão sendo fixadas em mim, neste momento. Anjo Patiel. Eu sou. Grata, pela presença amorosa e divina, do anjo Patiel. Em minha vida. Todas as áreas, da minha vida. Estão abençoadas, com a prosperidade. E a proteção divina, do anjo Patiel. Anjo Patiel. Anjo Patiel. Me guia, em direção ao sucesso. E a realização, dos meus objetivos. Estou. Estou. Aberta, e receptiva às bênçãos que o universo. Tem para me oferecer. Todas as portas. Para a prosperidade, e o sucesso. Estão abertas, para mim. A energia amorosa, do anjo Patiel. Envolve minha vida, trazendo alegria, e felicidade. Estou. Alinhada, com as energias divinas, do universo. E sou abençoada, com boa fortuna. Em todas as áreas, da minha vida. Todas as dificuldades, em minha vida. São superadas, com facilidade. Graças a proteção, e orientação divina. Do anjo Patiel. Eu confio. Na sabedoria, e no amor divino, do anjo Patiel. Para me guiar, em direção ao sucesso, e a felicidade. Minha vida é preenchida, com fartura, e prosperidade. Graças a presença amorosa, e protetora. Do anjo Patiel. Poderoso, ser de luz. Anjo Patiel. Abra, todos os meus caminhos. Que me levem ao sucesso, e a abundância. Se alguém fechou, os meus caminhos, seja por inveja, mal-olhado. Pensamentos, pragas, ou feitiçarias. Remova, todos os males. Destrave, todos os cadeados. E abra, todas as portas, da minha vida. Destrua, todos os meus pensamentos negativos. Que estejam a impedir, o meu sucesso pessoal. Profissional, social, e financeiro. Que todos os meus esforços, sejam abençoados, com sucesso. E que eu possa alcançar, meus objetivos. Com facilidade, e determinação. Que o seu amor divino, me envolva. E que eu possa sentir, sua presença, a cada momento. Que a sua luz dourada, brilhe em minha vida. Eu sou imensamente grata, pela sua presença divina, em minha vida. Amado, e divino, anjo patial. Tenho fé, e certeza. Que minha oração, já está sendo ouvida, e atendida. E que vou receber, todo amparo, e auxílio divino, dos céus. Honrada seja, a sua poderosa presença. Agora e sempre, em minha vida. Amém. Respire fundo. Abra os olhos. E agradeça, por este momento sagrado. Não se esqueça, de deixar nos comentários. Minha vida, é preenchida com fartura, e prosperidade. Graças, a presença amorosa, e protetora, do anjo patial. Amém. Continue ajudando, o canal a crescer. Compartilhe este vídeo, com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like, e toque o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração, a chegar a mais pessoas. Gratidão.